Vou falar um pouquinho de faca com vocês agora. Cada faca tem a sua função no churrasco. Por exemplo, começo sendo visita no churrasco, né? Essa faca é uma faca prato, uma faca individual. Ó, eu quero levar essa facinha na cintura para ir no churrasco e já ter a minha própria faca para cortar uma carne top com uma faca assim que não tem a serrilha, né? De acinox, top. Essa aqui é a faca do embaixador. Ó, então essa faca é para uso individual. Não é para servir as pessoas, é para eu cortar o meu churrasco. Fechado? Uma faca para desossa, porque ela tem precisão para eu tirar um cordeirinho, eu quero fazer um cordeiro, um pernil de cordeiro, sem osso. Ou quero manipular uma paletinha que já está assada para tirar bem o osso da carne. Essa faca me dá precisão. Então eu vou só recortando ali no osso com essa faca para desossa. Essa é uma faca média. Ó, já posso servir as pessoas com ela. Já tem bastante amplitude na lâmina. Então eu já posso estar servindo com mais facilidade. Até dou uma dica para o churrasqueiro iniciante. Esta faca é melhor de estar utilizando do que essa maior. Então começa por essa aqui. Que é uma faca que tu vai servir as pessoas e ela tem menos lâmina. Fica mais segura para ti. E essa é uma faca do churrasqueiro. Para servir as pessoas. É uma faca maior. Tem bastante lâmina. Bastante amplitude. E tu vai servir as pessoas na tábua, cortando, picotando, etc. Gostou do vídeo? Dá um like. Se inscreve no canal. Aciona a sinetinha. Se quiser saber tudo sobre o universo do churrasco e das carnes, clica aqui no link abaixo. E vem conhecer o curso online Churrasco na Prática. Até o próximo vídeo e muito churrasco! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho